Boa tarde pessoal, hoje aqui a gente vai falar sobre Celery, que é um gerenciador de filas para o Python. Primeiramente, meu nome é Gabriel, trabalho na JusBrasil. A gente usa Python lá para diversos projetos, inclusive o que eu apresentei ontem de QsNLP para organizar informação pública brasileira. A ideia aqui hoje é apresentar o que são filas, nesse contexto, processar tarefas distribuídas com filas, algumas aplicações disso. E também como você faz isso com Python. Aí entra o Celery, que é uma forma muito bacana de processar filas com Python. E também vou entrar um pouquinho no monitoramento, algumas coisas de tratamento de falhas, esse tipo de coisa. Bom, inicialmente, para filas, o que a gente pensa? Primeira coisa no almoço da Python Brasil, que todo mundo ficou esperando lá. Mas hoje a ideia de filas do Celery é um pouquinho diferente. A gente tem, também é diferente da estrutura de dados que a gente aprende na faculdade, né? Fasting e Fastout. Mas tem algumas similaridades, mas o processamento de filas que eu vou falar hoje tem dois principais atores, que são os produtores, que é quem vai mandar na fila, que é quem vai dizer, isso aqui deve ser feito, faça determinada tarefa, execute tal função, e ele vai ter o conhecimento das regras que devem ser aplicadas. E tem os consumidores, que vão pegar essas tarefas que os produtores disseram e vão executar, certo? Que é quem faz realmente o trabalho duro. E os consumidores, né? Que são os workers, eles podem estar divididos em várias máquinas. Então, eu vou falar algumas vantagens de uso de filas, é essa que você pode distribuir. Aqui, basicamente, um sistema básico de filas, como funciona, você tem um produtor, que como eu falei, que vai colocar a tarefa na fila aqui, ele está colocando a tarefa 5, está fazendo o spawn dela. E você tem a fila, esse objeto de fila aqui, que é uma tecnologia, que essa tecnologia pode ser, pode variar bastante. Existe, eu vou falar algumas tecnologias que podem ser usadas para isso. E aí, também tem a mesma coisa do first in, first out, né? Que é o primeiro que entra, é o primeiro a ser executado. E a gente tem aqui duas mensagens pendentes na fila, e você tem duas mensagens processando, né? Que são essas duas, em máquinas distribuídas. Note que você tem a fila, que é o central, e os trabalhadores, que são em diversas máquinas, e com isso você pode processar tarefas distribuídamente. Não só em uma única máquina, né? E além de processar, é isso. Mas, por que você vai precisar de uma fila, né? Falei de processamento distribuído, mas tem outros usos de uma fila, né? Porque muita coisa você fala, pô, eu posso fazer isso sem fila. Realmente, grande parte das coisas é você fazer isso sem fila. Como eu até estava conversando um colega lá, ele falou que, grande parte das coisas, ele falou, ah, vou usar salary, mas tem outro jeito de fazer, e eu vou, optei pelo outro jeito. Por ser mais simples para mim, por parecer mais simples. Mas, quase tudo que você faz com fila, você faz sem fila. Mas, de uma maneira não tão boa. Também, fila não é resposta para tudo, mas para algumas coisas ajuda muito. Alguns cenários que você vai querer usar fila, quando você tem tasks de background, né? Ou seja, fora do ciclo de request. Por exemplo, eu tenho um usuário lá que fez um registro. Eu quero mandar um e-mail para ele, dizendo, ó, seu registro foi confirmado. Se esse e-mail durar um minuto para enviar, eu não quero que o meu usuário fique esperando um minuto para dizer, ó, sua mensagem foi enviada. Ou uma coisa que não tem um ciclo de request, certo? Que ia ter que ficar rodando um cron, alguma coisa assim, para executar. Que não está no ciclo do cliente ativo. E filas se aplicam muito bem nesses cenários. Outro caso que é muito usado é desacoplar. Porque você pode aumentar a granularidade do seu sistema, dividindo ele várias tarefas. Por exemplo, se eu tenho uma tarefa aqui de feed, o usuário posta uma foto, vamos supor no Instagram. O usuário vai postar uma foto, ele vai passar o feed para diversos amigos, certo? Aí você tem que montar diversos feeds. Se eu for fazer isso na hora que o usuário posta a foto, e ele tem 10 milhões de seguidores, o Justin Bieber, por exemplo, tem muitos seguidores, vai ser muito complicado. Você pode desacoplar essas diferentes etapas e fragmentar. Com isso você consegue fazer mais rápido e mais granular suas tarefas. E também para tarefas distribuídas, né? Como eu falei, que é uma das principais aplicações. E outras coisas também, mas isso aí vocês vão achar. Justo do Brasil, como eu falei, eu trabalho lá. A gente usa filas para diversas coisas. A gente antigamente não usava. E quando a gente começou a usar, foi um breakthrough para a gente. Foi uma coisa muito inovadora. Mudou muito a maneira que a gente processava. Hoje em dia, todos os nossos processos usam fila. Não só no Celery, porque esse conceito não é intrínseco do Python. Tem outras tecnologias. Inclusive lá a gente usa Java também para algumas coisas. Mas foi muito útil para a gente. Alguns dos casos que a gente usa. Aqui primeiro eu vou dizer o cenário. O Justo do Brasil, para quem não sabe. Quem conhece o Justo do Brasil aí? É um número bom de gente. Bom, a gente tem milhões de documentos para serem processados, certo? Esses documentos de usuários postam. A gente tem crawlers também, que baixam o conteúdo automaticamente, indexam. E a gente tem uma arquitetura heterogênea. Como eu falei, a gente tem algumas coisas em Java. Que é o back-end. Java, Scala e algumas outras tecnologias. E tem o front-end, que é em Flask. Que é o Python. Aí tem o Flask, EngineX. Tem, enfim, um conjunto de tecnologias. Mas a comunicação delas, a gente pode ter Celery, pode ter coisa em Java. Pode ter juntar a nossa execução. Todas com fila. E isso é um caso muito bacana para a gente. Aqui é um caso real que a gente nos ajudou muito. Que, por exemplo, quando o usuário entrava com uma notícia. ou algum artigo no Brasil, ele tinha que, por exemplo, tinha que verificar se existiam tópicos para ele. Ele tinha que rodar o sistema de identificação de tópicos. Tinha que indexar ele na busca. Tinha que indexar no banco, no feed do usuário. Enfim, tinha que fazer diversos processos diferentes. Se o usuário esperasse para isso, novamente, para receber as respostas. Seu artigo foi publicado. Seria muito ruim. Então, o que a gente faz? A gente também não faz uma coisa depois da outra. A gente simplesmente lança. Velho, indexa isso aqui. Grave na busca. Faça, identifique tópicos. E os workers vão processar a tarefa. Vão ficar ouvindo essa fila. Consumindo essa fila, por exemplo. Fila de busca. Ele vai ficar ouvindo essa fila. E quando chegar uma mensagem nova, ele vai processar a busca. Outras coisas também são batchs. Que rodam em background. Isso aqui é um exemplo do Brasil. Que um autor publicou um artigo. E aqui vocês veem que ele faz citação da lei Maria da Penha. E a gente já faz a identificação automática da lei nos documentos. Isso aqui é uma coisa que fica rodando em background. Para identificar. Isso ajuda a navegabilidade e tal. Mas é fora do ciclo do usuário também. A gente roda muito batch também. O que quer corrigir é o banco de dados todo. A gente roda esses batchs com o celery. Isso não só com o celery. Com filas. Ajuda muito. Mas está na Python Brasil. Eu estou falando muito sobre fila. Para vocês entenderem o que é uma fila. Como funciona. Mas a gente tem que falar sobre Python. E o intuito da palestra é esse. Que é o celery. Então como que a gente usa filas em Python. Tem o celery. Que é uma maneira muito elegante de fazer. Diversas empresas usam. A gente usa. O Instagram. Como eu citei. Ele usa bastante. Inclusive tem uma palestra muito boa dele. Esqueci o nome do cara. Mas eles explicam como eles usam para processar as coisas no Instagram. Muita coisa feita com celery. E tem outras empresas grandes que usam. Botei todas aqui. Mas enfim. É bastante usado pela comunidade. Bastante útil. Como isso funciona. Como o celery. Como eu falei. É baseado em filas. E tem um sistema muito similar. Aquele que a gente viu. Você vai olhar um gráfico. É muito parecido. A gente tem. Por exemplo. A similaridade. Que a gente tem o producer. Que vai botar a tarefa na fila. Eu vou falar mais um pouquinho desse producer. Depois que ele pode ser de várias maneiras. Pode ser lançada essa tarefa de várias maneiras diferentes. Você continua tendo a fila. Que ele chama de broker. Que é o que os workers vão executar. Você continua tendo os workers. Que podem estar em uma máquina. Ou várias máquinas. E você tem o result backend. Que é onde vai guardar. Os resultados da tarefa. Por exemplo. Eu mandei fazer um processamento. Sei lá. Um processamento de. Fiz um batch grandão. E quero o resultado disso. Ele vai guardar em um dos stories dele. Aí tem rediz. Eu vou falar mais os stories da frente. Mas tem diversos stories. Distribuídos inclusive. Aí eu posso mandar executar em dez máquinas. E para mim ficou abstraído. Eu simplesmente mandei executar. E peguei o resultado dela. Que pode estar em outra máquina lá. Que eu nem sei. Fica transparente para o desenvolvedor. Como que ele parece. Como eu falei. É muito simples. Quem desenvolve com Python. Provavelmente não vai ter dificuldade com ele. Basicamente. Esse conceito de aplicação. Foi da versão 3. Ele está criando uma task aqui. Com esse decorator. Eu tenho uma tarefa de soma. Tarefa besta. Mas é para fim de exemplificação. Inclusive na documentação ele usa muito essa tarefa. E o que eu estou chamando aqui? Eu chamei essa função. Adicionar. Que vai receber x e y. E vai retornar a soma dos dois. Aí eu chamei o método delay. Passando para os parâmetros. 10 e 20. Ou seja. Ele vai somar 10 e 20. Só que ele não vai somar. Logo quando você mandou. Ele vai mandar para a fila. Algum processador. Em alguma máquina. Vai pegar esse resultado. E vai processar. Tanto é que você der um ready. Para verificar se está pronto. Logo depois você manda executar. Vai ser false. Porque ele ainda não terminou. Aí você pode dar um get aqui. Que vai bloquear. Até você querer executar. Só como você está usando uma fila. Normalmente você quer uma coisa síncrona. Você não vai usar isso. A menos que você execute várias coisas. E depois você pegue o resultado. Aí faz mais sentido. Aí você pode pegar o resultado. Que vai estar guardado. Em algum dos backends dele. Pode ser em outra máquina também. Basicamente. Cada máquina vai estar escutando. Aqui vamos supor. Tenho três máquinas. Cada um vai estar rodando o mesmo comando. Que é salary. Estou mandando a aplicação minha. Onde está a aplicação. E onde tem minhas tarefas. Que são os métodos que eu declarei lá. Como arroba task. Que eu decorei. E eu tenho os workers. Certo? Os workers que processam a tarefa. Esses workers podem ser de diversos tipos. Ele implementa já. E se você não quiser um worker dele. Já tem outros. Que você pode implementar um worker personalizado. Inclusive. Isso é uma coisa que eu não falei. Mas o salary é muito interessante. Porque a grande parte dos componentes dele. É extensível. E você pode adaptar ele para um caso de uso. Que você não queira. Mesmo ele sendo muito grande. E tendo muitas features. Dificilmente isso vai acontecer. Se você precisar de uma coisa diferente. Até porque. Por exemplo. A gente usa muito pouco dele. O que a gente usa. Não é. Sei lá. 30% do salary. Tem muita coisa. Muita coisa também não sei. Que vocês me perguntarem. Pode ser que eu não saiba a resposta. Mas enfim. Ele tem. Diferentes tipos de processos. Ele pode executar em vários processos. Cada núcleo. Quando você tem GIL. Por exemplo. Quando você tem uma coisa. Que seja muito CPU. Isso é bacana. Você pode executar no modelo de trade de event. Event, lettrade. Enfim. Tem alguns. Você também. Ele tem autoscaling. Ou seja. Eu posso dizer o número mínimo e máximo. De. 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 De workers que eu quero. Aí a depender da tarefa. Ele vai automaticamente. Já redimensionar seu pool. Para atender isso. Tem auto reloading. Isso é bacana. Até para quando você está desenvolvendo. Que você não quer ficar alterando o código. Ele fica observando. Alteração de disco. Já recarrega automaticamente. Enfim. Tem várias outras features. Que você pode olhar na documentação. Os brokers que eu falei. Tem. Tem outros. Mas os principais. Assim. Que o pessoal mais usa. O RaptMQ. É um. O sistema de fila. Um dos mais usados no mundo. Muita gente usa. Inclusive o Instagram. A gente usa. Muita gente usa mesmo. É uma fila escrita em Erlang. Certo. Não é em Python. É desacoplado isso. E você. Ela é muito performática. Ela implementa algumas coisas. Do protocolo MPQ. Que é. Protocolo de filas. Tem o Redis. Que. Não é tão performático. Para isso. Mas é muito bom também. Principalmente. Como result back end. Que. Ele funciona também. E também você pode usar um banco de dados relacional. Como o SQL Alckmin. Alguma coisa assim. Para. Se você quiser guardar. Mas não é recomendado. Mas se você quiser fazer uma coisa pequenininha. Local. Pode usar. Que vai funcionar. E. O Rapt. Pode ser usado também. Aqui. Para o. Como result back end. Result back end. Como eu falei. É onde vai armazenar. O resultado. Dessas. Suas tarefas. Inclusive. A sessão. O tipo de coisa. Muita coisa. Ele armazena lá. E. O Rapt. Nesse caso. Não é muito. Aconselhável. Porque. Como ele é uma. Usa mais para filas. Você lê uma mensagem uma vez. Você não vai conseguir ler de novo. Às vezes. Você quer ler. Mas. Você pode usar o Django. Você pode usar algumas soluções. No SQL. Com. Maincache. Redis. Que eu falei também. Você pode acertar. Também. O tempo de expiração. Por exemplo. Só vai ficar esse resultado. No. No. No storage. De tanto tempo. E tal. Tem algumas configurações. Você pode fazer. Para disparar as tarefas. Que é o. O producer. Tem diversas formas. E. Quando você usa o Celery. Você não fica preso. Diretamente. Ao Python. Certo? Como eu falei. Eu já dei o exemplo. Do. Delay. Que ele. Isso aqui. É uma rota. Com o Flask. De registro de usuários. É só um exemplo mesmo. Que eu importei minha task. Que é notify friends. Aí eu tenho. Minha rota. Que é registrar. Barra. Register. Quando o usuário. Se registrar. Ele vai pegar. O. O atributo post. Que ele mandou. No request. Que vai ser o e-mail dele. E eu quero. Vamos supor que. Notificar meus friends. Meus amigos do. Do Twitter. E do Facebook. E vou passar o e-mail. Que minha API vai cuidar disso. Distribuidamente. E o. O usuário. Não vai ter que esperar. Para nada disso. O usuário. Simplesmente. Vai receber. Beleza. Obrigado por registrar. E a tarefa. Vai ser executada. Lá depois. Tem. Como eu falei. Isso aqui. É um exemplo de Flask. Mas já tem suporte. Tem algumas extensões. Que faz suporte. Para vários frameworks. Web. Tem Django. Pyramid, 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 Tornado. Tem vários. O Flask. Ele disse que não é preciso. Mas. Antigamente. Tinha uma extensão Flask. Só que eles mudaram. Hoje em dia. Na documentação do Flask. Tem uns patterns. Como você usa o Flask. Bem com ele. Mas tem umas coisas. Que. Não funcionam muito fácil. Por exemplo. Renderização de template. Se você quiser fazer um e-mail. Por exemplo. Flask. Mail. Que é uma extensão para envio de e-mails. Você precisa renderizar templates. E para você renderizar templates no Flask. Você precisa do request context. Aí o que você faz. Você tem que dar um golpezinho. Para você conseguir executar o request context. Dentro da. Task do Seller. E como eu falei. Desacoplado. Tão desacoplado. Que você só precisa botar na fila. Tem até um cliente em Node.js. Que o pessoal fez. Provavelmente estava precisando de alguma coisa. Que você pode colocar tasks do Seller. Já tem suporte a várias coisas. Tem também. Você pode usar com tudo. Como eu falei. Que você só precisa de alguma coisa. Que se comunique com o seu broker. Por exemplo. O Web Team Queue. No caso aqui. Ele já tem. Suporta várias mensagens de serialização. De som. Pico. Enfim. Tem message pack. Tem várias. E. Basicamente. Uma tarefa. Uma mensagem. Tem três atributos principais. Na verdade. Tem dois atributos. Que são indispensáveis. Que é o ID da tarefa. E a tarefa que você vai executar. Por exemplo. Esse ID. É bom ele ser. Ser único. Nunca repetir. Aí. No caso. Normalmente. Desculpa. Normalmente. Ele usa. Ele usa o ID. Para não ser. Não dar conflito. Mas se for conflito. Na documentação. Ele fala que. O mundo. Provavelmente. Não vai explodir. Mas não é bom. Aí. Minha tarefa. O nome da minha tarefa. E os argumentos. Você pode passar. Você pode passar. Argumentos também nomeados. Enfim. Isso aqui. É no formato de JSON. Mas poderia ser outros. Você pode também. Usar um API hash. Que ele já tem suporte. Você pode chamar tasks. Tanto pelo método get. Como post. E você pode fazer. Esses hooks. E não. Você tem seus processos. Que vão processar tarefas. Seu work. Com salary. Mas os brokers. Você vai usar. O API hash dele. Que vai se encarregar. De colocar. Outra coisa. Você também pode usar. Qualquer linguagem. Uma coisa bem bacana. Do salary. Que o pessoal. Tem muita gente. Que só usa salary. Para isso. São tarefas periódicas. Que ele. Basicamente. Você tem uma tarefa. Que você vai executar. De tempos em tempos. Isso aqui é muito comum. Quem faz cron na mão. Por exemplo. Você. Aqui tem. Todo dia. Todo segundo de manhã. Ele vai fazer o crawl. Do meu blog. Para ver se tem post novo. Vamos supor. Aí o que você vai fazer. Você cria um. Um cron tab. Certo. Ou seja. 7 horas e 30 minutos. Do primeiro dia da semana. Ele vai executar essa tarefa. Certo. Todo. Sempre vai executar. Aí você vai ter um. Alguém que vai ficar botando. Essas tarefas na fila. Que é o salary bit. E. É muito fácil. Também se você quiser. Estartar ele. É só você. Estartar o worker. Passando. Menos B. Como parâmetros. Menos B. Mais usc. Porque ele vai. Estartar o modo bit. Que vai ficar gerando. Gerando tarefas. Isso. Uma coisa ruim. É que se você tiver. Vários com bit. Você vai ter várias pessoas. Botando na fila. Ele não. Não sincroniza. Por exemplo. Se eu tiver sem max. Eu só posso ter uma bit. Que vai colocar. Você tem que gerenciar isso. E aqui eu tenho outra. Que você usa um time delta. Tem algumas outras formas. De você. Dizer o tempo. Mas eu vou. Supor que eu estou. Crawleando. Sugestões de música. Para mim. Passando parâmetros também. Que você pode passar parâmetros. Para a função. Como o rock. Certo. Aqui eu vou falar. Algumas coisas. Isso é mais avançado. Um pouco do salary. Pouca gente usa. Na verdade. Muita gente usa. Só que. Muita gente não conhece. Que. É muito importante. Para a gente fazer. Tarefas distribuídas. Como o map redo. Esse tipo de coisa. Que também você consegue fazer. Ele tem algumas. Primitivas básicas. Que ele funciona. Na base de subtasks. Que são uma tarefa. Dentro de uma tarefa. Você pode ler mais. A documentação. Para entender mais. Que é um pouquinho mais complexo. Mas tem algumas primitivas. Que você consegue fazer. Por exemplo. O grupo. Você manda. Executar várias tasks. Em paralelo. Depois você vai retornar. Uma lista. Com o resultado delas. Você tem um chain. Que você pode falar. Faça uma soma. Depois com o resultado dessa soma. Bote em uma multiplicação. E faça isso. Aí você pode fazer. Um chain de várias tasks. E depois pegar um. Um resultado. E você pode botar callback. Por exemplo. Registre o usuário. Depois mande e-mail. Depois faça isso. Você pode criar esse tipo de coisa. Você não faz um spawn só. Você cria um chain de eventos. Que vão ser executados. Tem um map. Que é igual ao map do Python. Que você vai fazer uma função. E ele vai executar essa função. Para várias coisas. E vai te retornar. Uma lista. Tem outras também. Tem o chunks. Por exemplo. Que é um. Tem um textão. Vamos supor que eu tenha um texto. De 10 gigas. Aí eu vou separar em vários pedaços. De 10 megas. E mandar processar. Para vários workers. Cada um vai processar um pedacinho. E tem. Tem cord também. Tem outros. Mas. Em documentação. Vocês olhem isso aí. Queria falar um pouco também. Sobre. As coisas que falham. Porque a gente olha. A princípio. Está lindo. Vários workers executando. E tal. Mas. É importante. Saber que. Existem problemas. Os testes falham. As tasks. Às vezes. Ficam presas. E a gente tem que saber lidar com isso. O salary. Estou confundindo toda hora. O salary tem. Tem essa opção. Que é o xlate. Que por default. É falso. Mas é configurável. Que é assim. Que. O ciclo de cada task. Vai seguir essas etapas. Primeiro ele vai pegar a tarefa da fila. O worker vai pegar a tarefa. Vai começar a trabalhar. E vai mandar o AC. Não sei se você conhece. Sabe o AC. Mas é o AC. Acknowledgement. Que é para dizer que. Beleza. Executei. Peguei a task. Posso seguir em frente. E depois vai terminar de executar a tarefa. Só que isso tem um problema. Se a tarefa. Ficar presa. Ou. Na verdade. Se a tarefa falhar. Você não vai saber. Certo? Você já deu o AC. Você não tem como. Você pode fazer outras coisas. Que eu vou explicar mais a seguir. Mas. A princípio. Você vai. E sua tarefa vai falhar. E acabou. Aí você pode acertar o AC. Para true. Que aí ele vai. Executar a tarefa toda. E só depois. Ele vai dar o AC. Isso. Também tem uns problemas. Que você tem que tomar cuidado. Por exemplo. Se você tiver uma task. Que outras dependem. Você vai. Parar tudo com isso. Entendeu? Você vai. O seu sistema vai ficar bloqueado. E. Tem que usar com cuidado também. Isso aí. Porque você. As vezes você pode ficar um deadlock. Não sei. Pode acontecer algumas coisas. Ruins com isso. E você tem um retry também. Que é outra. Outra forma. Isso aqui eu estou fazendo uma tarefa de. É da documentação do Flash também. Que eu estou criando uma tarefa. De mandar um status de tweet. Aí eu vou. Pegar aqui minha API do Twitter. E mandar o update status. Beleza. Caso ocorra uma exceção. O que eu vou fazer? Eu vou dar um retry. Que é uma exceção que você lança. E você vai. Reexecutar a tarefa. Isso. É bom. Mas as vezes as tasks. São indepotentes. Significa que se executar mais de uma vez. Não vai ser bom. Vai ter algum problema. Por exemplo. Você está escrevendo banco de dados. Alguma coisa assim. E normalmente você tem que tratar isso. Para que as tarefas. Tentem ser indepotentes. Que é o ideal. Mas as vezes não dá. E também você pode configurar. Um número massa de retry. Você pode fazer diversas coisas. E você também pode combinar o uso de X-Late com retry. É uma coisa que as pessoas fazem. Beleza. Agora as coisas falham. De vez em quando. Como eu falei. Mas a gente tem que saber também. Como monitorar as falhas. E como monitorar o que está acontecendo. Eu tenho diversos workers. Diversas máquinas. E tem algumas ferramentas. Que ajudam a você saber o que está acontecendo. Uma delas bem simples. É o Events. Que você pode ver os trabalhadores. Você pode ver as tarefas que estão sendo executadas. Os estados dela. E é uma ferramenta de comando. E bem simples. Tem o Salary Flower. Que é. Não sei se é flower. De flow. Mas enfim. Ela é uma ferramenta web. De gerenciamento. Com o Salary. Que ele vai. Você vê os status. O seu worker. Por exemplo. Esse daqui está down. O nível de concorrência. Como eu falei. Que você pode ter o pool. Você pode aumentar o pool aqui. Você pode fazer diversas coisas. Já que vão ter agir. Você vê as filas que eles estão executando. Isso aqui eu até esqueci de falar. Mas. Você pode ter. Você pode fazer routing de tasks. Por exemplo. Eu tenho um worker. Que só. Por um motivo específico. Só vai produzir. Só vai processar tasks de windows. Vamos supor. Que eu queira fazer uma encriptação. Que está funcionando no windows. Aí eu vou ter uma fila. Posso criar uma fila. De windows. E um worker. Que vai ouvir isso. Aí ele só vai processar essas tarefas. Eu posso botar o tudo de linux. Posso criar uma fila de prioridade. Enfim. Você pode trabalhar bastante com isso. Ele também tem um. Esse monitor aqui. Que isso não guarda eventos no tempo. Mas quando você está com ele ligado. Você consegue ficar vendo o que está acontecendo. É bacaninha também. Outra coisa. Que é interessante. Não só para o salary. Mas. É você medir. O que está acontecendo na sua aplicação. Você medir o tempo das coisas. Você medir se está falhando. Você medir. Você tem que saber isso. Tem até um. 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 Um post no blog. Que fala. Measure everything. Alguma coisa assim. Que é do HSI. Que eles falam. Que você tem que medir tudo. O mais fácil possível. Nessa aplicação. Quanto mais fácil. Para você adicionar uma nova métrica. Melhor vai ser. Que você vai conseguir ter. Diferentes métricas. E vai conseguir saber. Com precisão. O que está acontecendo. Isso é muito importante. Para desenvolvimento de aplicações. Não só salary. Mas se eu entregar o salary com ele. É uma boa ideia. Você pode ver. O uso de memória. Pode ver diversas coisas. Ele vai protagráficos. Essa ferramenta. Vai armazenar também. Enfim. Tem o Sentry também. Alguém aqui conhece Sentry? Bacana. Ele. Já tem uma integração com o salary. Para quem não conhece. Ele é uma. Ferramenta de agregação. De eventos. Certo. Você pode ter log. Você pode ter erro. Você pode ter diversas coisas. Aí. O salary. Ele tem o Raven. Que eu. Tem um cliente Python dele. Do Sentry. Que. Quando ocorre um erro. O Sentry. Envia um signal. Para ele. E ele processa. E manda para o Sentry. Isso é muito bacana. Às vezes tem muita máquina. E você não sabe o erro. E ele te dá um stack trace completo. Você pode inspecionar as variáveis. Pode ver muita coisa assim. Interessante. E é isso galera. Por isso. Perguntas? Cara. Muito legal. Sua palestra. É um assunto muito interessante. A gente está trabalhando com o salary. Já faz algum tempo. E batendo bastante cabeça. Aprendendo bastante coisa. Eu uso o salary basicamente com Django. E geralmente. Na maioria das minhas tasks. São tasks periódicas. Eu tenho alguma coisa que. Como é que eu vou te dizer? Algum valor que vai ser alterado no banco de dados. E aí eu uso obviamente o RM do Django. Para fazer isso daí. Chegou um momento que eu estou precisando processar essas coisas em outras máquinas. Para desonerar a máquina onde roda a aplicação. E assim. Eu não fui muito a fundo nos estudos. Mas a minha principal dúvida é. Como que eu posso tirar as minhas tasks. De dentro do servidor onde roda a aplicação. E continuar fazendo com que elas alterem o meu banco de dados. Talvez eu tenha que. Eu não sei. Com a sua apresentação eu fiquei imaginando alguns cenários. Talvez eu tenha que. Fazer alguma refatoração nas minhas tasks. Para que elas. Produzam um valor. Ao invés de alterar no banco de dados. Ou então. Na pior das hipóteses. Eu tenha que. Usar uma biblioteca de baixo nível. Para alterar o banco de dados. Que é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Queria saber se você tem uma. Assim. Quando você tem diversas máquinas. Normalmente. Você pode guardar ela no storage. Como eu falei. Do Reds. Alguma coisa assim. Mas seu banco de dados. Vai ter que estar acessível. Para onde você vai mandar. Aí você pode usar um banco de dados distribuído. Ou acessar de outras máquinas. Um lugar único. Com o salary. Uma coisa que ele resolve. É que você garante que uma tarefa. Não vai ser executada duas vezes. Você manda uma tarefa. Ele vai ter o ID lá. Um work vai pegar e vai processar. Aí no caso. Você poderia colocar diversas máquinas com salary. E o mesmo banco de dados. Todas conectando. E elas iam adicionar o resultado neles. Ou então. Você poderia já guardar no banco de dados. Isso. Mas. Varia um pouco do. Tem que ver exatamente com essa aplicação. Para ver a melhor forma. Acho que. Sim. Porque o worker. Ele tem que estar ciente do código que você está executando. Certo? Você tem a tarefa. Mas o worker tem que conhecer. A aplicação. Ele tem que ter as tasks. Porque ele tem que executar o código. Certo? Você não põe um binário na fila. Você põe. Bota. Um. Uma mensagem. Json. E. Você precisa realmente. Por exemplo. Você tiver. Isso é uma coisa até. Ruim. Mas é necessário. Se tiver várias máquinas. Tem que fazer o deploy. E garantir que elas estão atualizadas. E processar as tarefas da maneira certa. Beleza? Mais alguém? Nesse cenário. Onde você tem um worker. Rodando em uma máquina separada. Eu vi que no teu exemplo. Você criou uma task. Chamando a própria task. A função mesmo. Mas nesse caso. O producer. Quem está produzindo a task. Ele tem acesso ao código. Python. Da task. Que vai ser executada. Quando você. Separa. Quem está produzindo em uma máquina. E o worker. Em outra máquina. Você. Como é que. Como é que normalmente você faz isso? Porque eu vi que tem um. Um método. No seller. Que é o send task. Que não preciso. Chamar a função. Eu posso mandar um string. Um string com parâmetros. E outra máquina. Que vai ter o código. Realmente. Python. Dessa função. Vai executar. Mas. Como é que acontece normalmente? Você acha que. O ideal seria. O código está nas duas. Ou tanto faz. Eu posso usar o send task. Sem maiores problemas. Assim. No caso. Estou falando besteira. Mas assim. Dentro da task. Você vai ter acesso. A função. Que na verdade. É um decorator. Que ele vai. Antigamente era uma classe. Aí você tem diversos métodos. Você pode acessar dela. Só que o worker. Ele. Tem conhecimento da fila. Se você está. Dentro da função. Chamando. Alguma outra task. O worker. Botar na. Vai funcionar como o broker. Ele vai. Como o produtor. Ele vai colocar na fila. De novo. Para outra pessoa processar. Entendeu? Aí no caso. Você só teria que ter o. O broker. Sem mandar a task inicial. E o broker. Ia pegar. O worker. Desculpe. O worker ia pegar. Executar. E lançar outras tasks. Aí você vai ter. Precisar. Ter o worker. O worker. O worker. O worker. Que for pegar a task. Na verdade. Pode pegar. E lançar. Criar outras tasks. E quando você tenta. Aplicação de Angular. Por exemplo. Você recebe. O front-end. Ele vai criar uma task. No worker local. E digamos que. Uma task. Para ser executada. No worker remoto. E você calculou tudo. O resultado está pronto. Você precisa armazenar isso no banco. Você pode de repente. E lançar outra task de volta. Para a tua máquina. E esse código aqui. Vai ter o código do Django. Do acesso ao banco. Mas eu acho que é melhor. Do que ele replicar o código. Do RM do Django. No worker. Não é? Que eu acho que isso aí é um chain. Eles caracterizam meio como um chain. Do seller. Você não pode colocar tarefas. Acho que é com pipe. Sequenciais. É um chain. É um chain. Tem várias formas de fazer. Mas alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza galera. Só queria falar mais uma. Parênteses aqui. Opa. Passador ruim. Agora nem o Mac está indo. Já falei em outra palestra também. A gente está contratando hoje do Brasil. Quem tiver interesse. Hã? A gente tem a sinuca. Tem uma bandinha lá. Tem uma geladeira de cerveja. Toda sexta-feira rola um happy hour lá. É uma startup baiana. Está um tempinho no mercado. Quem tiver interesse aí. A gente trabalha bastante com Python. Com outras tecnologias. Tem bastante desafios a serem resolvidos. E a equipe é muito bacana lá. Então. Sinta a ser vontade. Para mandar vagas. ArrobaJudoBrasil.com.br Outra coisa que eu queria falar também. É que a gente de Salvador. A gente está ajudando na organização. Do Python Rodeste. Que vai acontecer. Provavelmente em maio. E a gente vai divulgar mais informações. Mas gostaria já de convidar vocês. A participarem lá. Está querendo fazer um evento bem bacana. Com palestras boas. Então se puderem. Isso aí. Valeu galera. Aplausos. 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 Aplausos.